Por conta da chuva dos últimos dias, a Concepa não conseguirá concluir a quarta faixa da freeway na saída de Porto Alegre. Mas a concessionária acredita que isso não deve influenciar o trânsito para o feriadão de carnaval. Iniciada em outubro de 2013, a obra contempla 5,2 km de faixa e 2,6 km de canteiro central. A previsão da Concepa era de entregar a ampliação da via ainda durante o feriadão do carnaval, mas a chuva atrapalhou os planos. Trabalhos de pavimentação necessitam de temperatura climática adequada, ou seja, não é possível executar pavimentação durante a chuva. Sendo assim, a concessionária trabalhar nas próximas semanas em ritmo intenso e aí no máximo duas semanas, 15 dias, estaremos com a pavimentação e toda a iluminação e o divisor físico do canteiro, que é a barreira de concreto concluída. A concessionária acredita que o trânsito de saída para o carnaval não deverá ser prejudicado por falta da quarta pista, mas faz um alerta para os dias de retorno. O tráfego, digamos assim, da grande Porto Alegre, que se utiliza muito da freeway para ir até a CIS Brasil ou para ir em direção a Gravataí, então o gargalo de saída não é a freeway, não é esse segmento, então para a saída não há problema. Para a entrada, a gente gosta de alertar, desde o início, a concessionária tem trabalhado num projeto que é utilizar parte da João Moreira Maciel para acessar o centro de Porto Alegre via Voluntários da Pátria na chegada, quando a Castelo está apresentando muita lentidão. A Fundação de Esporte e Lazer do Estado lançou editais que destiram 2 milhões de reais para projetos esportivos. A iniciativa vai apoiar atletas de diversas modalidades, incluindo indígenas, afrodescendentes, mulheres e pessoas com deficiência. Com a presença da medalhista olímpica Daiane dos Santos e dos jogadores da dupla Grenal, Zé Roberto e Dida, a Fundação de Esporte e Lazer do Estado lançou 4 editais de apoio ao esporte em evento hoje. Um para apoio a atletas em competições fora do Estado e fora do Brasil. Um segundo edital é para equipamentos esportivos. Um terceiro edital é para os projetos sociais. E é nesse edital dos projetos sociais que a gente está colocando mais incisivamente essa questão de cotas para indígenas, e para afrodescendentes e para esportes de mulheres. Mas nos outros editais também, e um quarto edital é para eventos, a gente também prevê alguma cota para pessoas com deficiência. O edital de 2 milhões de reais é o maior volume de investimento lançado de uma só vez na história da Fundergs, que foi criado em 2001 e busca a democratização da sociedade pelo esporte. Eu acho que esse edital, ele mostra exatamente essa preocupação da secretaria, que pessoas que normalmente não são contempladas, inclusive não só colocar à disposição edital, mas também incentivar esses grupos que não tinham acesso a enviarem projetos, a se qualificarem para receber esse tipo de recurso, esse tipo de apoio. Por esses motivos que a gente tem batido bastante em cima dessa tecla, porque a instituição do esporte do Rio Grande do Sul também abrisse essa oportunidade, para que os roleiros também possam olhar de um outro ângulo, que existem também indígenas que têm capacidade de ser um profissional para defender quem não sabe o Brasil, numa Copa do Mundo. Para a Daiane dos Santos, iniciativas como essa vêm facilitar o acesso ao esporte, independente da faixa etária e da classe social. A gente está valorizando o gaúcho em si, todas as raças, todas as etnias, todas as classes sociais. Eu acho que está trazendo essa igualdade social que a gente está buscando. Mais informações sobre os editais no site da Fundergs, www.fundergs.rs.gov.br. E o Bloco de Luta pelo Transporte Público realiza neste momento, na Câmara de Porto Alegre, manifestação contra o modelo de licitação dos ônibus da capital. Eles defendem um edital que entregue ao poder público a gestão e operação do sistema de transporte coletivo. O grupo também reivindica a participação popular nas decisões sobre o setor. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.